Eu também hoje recebendo, é inédito, vai ficar gravado para sempre, é inédito, é histórico, é único esse momento que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado, presidente, pela sua presença aqui na minha cidade. Amigo de Boletia Greg, Guerra do Marrone, com muita honra e muita infelizidade que estou aqui, fui convidado para jogar, mas infelizmente não vai ser possível, mas a minha presença aqui, pode ter certeza, me sinto muito feliz, estou lá de pessoas maravilhosas que eu tenho do meu lado aqui. Obrigado, presidente, eu tenho do meu lado, bravo, 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 bravo! Estilando o Negrete, na sequência, na chance do desvio, o do time branco, o time do Marrone! Ó, ó, pá, capa nojenta, hein, soldado? GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Marrone! GOOOOOOOL! G当然ão! Vão saudar!